Olá, bom dia a todos. Meu nome é Glaucinei e aqui ao meu lado está a Poliana. Nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio da vaga 0016, que é destinada a preto, pardos e indígenas, que são do público externo ao IFES e que se inscreveram para o Polo C4. Essa vaga é do edital 43-2018, que é o curso de pós-graduação Lato Senso em Práticas Pedagógicas para Professores. Nesse código foram ofertadas 9 vagas e tivemos 14 inscritos. Conforme o item 6.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante a sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então agora a gente vai gerar a lista classificatória. Essa é a lista da classificação dos candidatos classificados e abaixo a lista dos candidatos suplentes. No final da página foi gerada uma numeração, que é a semente, que pode ser utilizada para a auditoria. Então agora às 11h02 do dia 13 do sete, damos por encerrado o sorteio.